Música Finalmente Isabela e Tiago vão se render a paixão que sentem um pelo outro nos próximos capítulos de A Lei do Amor, número novela das nove da Globo. A garçonete e o neto da religiosa Magnolia não conseguirão segurar mais seus sentimentos e terão sua primeira noite de amor na trama. Após ficar comprometido com Letícia, o herdeiro da tecelagem da família Leitão descobrirá que Isabela caiu no choro durante a sua festa de noivado e resolverá procurá-la. Para tal, ele pedirá ajuda de Antônio, que armará o encontro dos dois no café perto do cursinho. E, adivinhe, antes mesmo que ela possa falar algo, Tiago roubará um beijão de Isabela e se declarará. O sobrinho de Pedro dirá que não consegue parar de pensar nela. Em seguida, Tiago levará Isabela até a casa dele e darão de caras com Flávia na porta do prédio. A Didi avisará que é melhor não subirem até o apartamento, pois Elito está acompanhado. O neto de Magnolia, então, convencerá a amada a ir com ele a um hotel. Não precisa nem falar que Isabela surtará com o convite, mas Tiago assegurará que não precisa de acontecer nada. Eu só quero ficar junto de você, confessará ele. Mas a verdade é que nem Tiago nem Isabela resistirão um ao outro e se beijarão pela primeira vez. O clima entre o casal esquentará e, numa sequência seguinte, os dois aparecerão abraçados na cama depois de transarem debaixo dos edredons. A cumplicidade será tanta que Tiago repetirá várias vezes que a ama enquanto beija cada recanto do corpo da garçonete. Mal ele sonha que esse conto de fadas está longe de começar. Tião vai descobrir quem é a mocinha por quem Tiago está interessado. E, como já era de esperar, o banqueiro dará de tudo para tirar Isabela de seu caminho. Mesmo que para isso ele tenha que acabar com a vida dela. É isso mesmo. A mocinha vai sofrer um atentado orquestrado pelo marido de Lu. Mas, felizmente, ela conseguirá escapar de ser atropelada pelo capanga de Tião. Tudo graças a Zelito, que avistará o perigo a tempo de evitar a tragédia. Ao ver o carro a seguir na direção da amiga, ele a segurará firme e os dois a cabrão estendidos. Mas salvos, no chão. Ufa! Fonte. HTTP 2. Barra. Barra. BR. Blasting News. Com. Barra. TV. Famosos. Barra. Quer saber mais? Não perca as próximas notícias inscrevendo-se em nosso canal. Curta nosso vídeo para nos ajudar a crescer. Bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quer ficar por dentro dos próximos capítulos da sua novela? Após inscrever-se aqui. Clique nessa engrenagem. Marque esse quadrado. E clique em salvar. Ajude a crescer nosso canal dando um like e clicando na joinha. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição. Aqui você verá melhor todas as postagens do canal. Se quiser baixe nosso aplicativo para Android. Siga nosso site clicando aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.